E aí, Sinti, o anime hoje é conhecido, né? É, esse anime muitas pessoas vão conhecer, pelo menos eu acho que sim. Porque passava na TV, pelo menos na época que eu era criança, passava. Faz muito tempo, né? Ô louco! Sabe quantos anos eu tenho? Mas eu vou falar sobre o Tenchimuyo. É um anime que passava na Band Kids. Nossa, quem lembra da Band Kids? Eu lembro. Então, ele é um anime de comédia. Ele era muito legal. Eu não sei porque eu gostava bastante desse anime. Ele é muito engraçado. Ele tem cerca de 26 episódios. É pouquinho, eu achava que tinha bem mais. Sério? Você tava pisando que é esse? Exatamente, é isso que eu fiquei pisando. Eu falei assim, só tem 26 episódios? Como assim vocês me enganaram? Tem outras subséries, sabe? Tipo assim, ah, Tenchim em Tóquio, uns negócios assim, sabe? Mas o principal mesmo é só isso. E ele começou em 1995, aí meu ano de nascimento. Agora vocês já sabem a minha idade. Então, você conta. É, ou seja, tira o pessoal de humanos. Mas beleza. A história começa com o protagonista que é o Tenchi. E ele tem 17 anos, né? E no caminho que ele tá fazendo da casa dele pro colégio, cai tipo dois meteoros assim, do lado da casa dele. E daí ele vai lá ver o que é. Quando ele chega lá, em um dos crombos, ele acha uma mulher desmaiada. Daí ele vai tentar ajudar ela. Daí ela acorda. Ela começa a falar que ela foi atacada por um pirata espacial que tá atrás dela, tentando matar ela. E ele fica tipo, como assim, né? Tipo, nada a ver. Daí só que antes dele conseguir tirar alguma informação dela, chega um robô do nado no meio da floresta e começa a atacar eles. Daí eles conseguem se salvar, né? Do robô e tal. E daí ele acaba levando ela pra casa, né? Aí no caso ele mora num tipo de um templo, né? Junto com o pai dele e o avô dele. Esse templo aí? É, é esse mesmo. E daí ela senta lá, né? O avô dele e o pai dele perguntam o que aconteceu. E ela pega e fala assim, que ela é uma extraterrestre e que ela tava fugindo de um pirata espacial. E daí ele fica tipo, como assim vocês vão acreditar nessa história? E eles acreditam, tipo, eles... Eu falo assim, ah, então você pode ficar aqui um tempo, a gente te protege e tal. Super normal. Aí, daí ela fica lá. Só que daí no meio da noite o robô volta a atacar eles, eles destroem o robô e descobre que esse robô na verdade é outra alienígena. Que na verdade é uma policial. Aí ela mostra a credencial dela e fala assim que na verdade aquela mulher que ele salvou, que é a Ryoko, ela que é a pirata espacial. E na verdade é a outra que tava atrás, que era o robô que era pra ser o do mal, na verdade é o do bem. Ela tinha uma credencial de alienígena? Ela tinha uma credencial de policial do espaço. Ah, acho que é fácil fazer isso pela internet. Deve ser, agora é difícil, vai ser alguém acreditar. Aí começa uma confusão do caramba, né? Mas no final, como as duas naves, tanto da Ryoko quanto da Mioche, que é a policial, estão destruídas, elas não têm como voltar pro espaço. Então o avô do Tenchi e o pai do Tenchi resolvem deixar elas ficarem lá, entendeu? Só que daí o que acontece? Começam a aparecer mais gente, entendeu? Porque a policial consegue enviar um pedido de ajuda, né? Pra alguém vir e tirar elas de lá. A princesa vai lá. No que a princesa, que é a princesa Eka, que é aquela do cabelinho roxinho. No que a princesa Eka desce lá pra tentar ajudar elas, ela descobre que, na verdade, ela tinha uma rivalidade de infância com a Ryoko. E daí as duas lutam, quebra a nave de novo. E daí a princesa fica lá também. Aí vai juntando gente. Aí vem a irmã da princesa. Fala assim, não, minha irmã vai vir salvar. Aí a irmã da princesa vai lá, só que quebra a nave de novo. E daí a outra fica lá também. E daí junta a princesa, a irmã da princesa. Aí, além da policial, vem a outra, a parceira da policial. E depois aparece uma cientista louca, que era a minha favorita, que é a Washu. E daí fica aquele monte de alienígena, que não consegue sair de lá. Daí elas ficam atormentando a vida do Tenchi. Porque daí as duas principais, que é a pirata espacial, que é a Ryoko, e a outra, que é a princesa, as duas têm uma rivalidade muito grande. Só que toda vez elas falam assim, ah, é uma rivalidade de infância. Só que toda vez que elas vão contar a história, cada uma conta numa versão que coloca a outra como vilã. Nossa, a outra me maltratou. Aí a outra pega e fala assim, não, pera aí, a sua versão tá errada. Essa versão foi você que brigou comigo, né? E daí elas ficam disputando o Tenchi ao mesmo tempo, enquanto as outras não tão nem aí. Então, tipo assim, o anime todo é muito comédia. E também a nave espacial delas é muito engraçada. Porque, por exemplo, a Ryoko, ela tem um coelhinho. Um coelhinho marronzinho. E esse coelho é a nave dela. É, ele é um coelho. Isso, essa coelhinha. Ela, tipo, joga o coelho e o coelho vira uma nave gigante, assim, sabe? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Mas isso acontece. E daí esse coelho ama cenoura. Tipo, daí a gente imagina uma nave correndo atrás de cenoura. Tipo isso. Só que cada um tem uma nave diferente. Então, por exemplo, a princesa, a nave dela é dois robôs. De madeira. Porque sim, entendeu? Daí depois aparece também outra inimiga da Ryoko, que tem um coelho igual o dela, só que é branco. E é machinho. E daí os coelhos se apaixonam. Não tem sentido nenhum negócio. Mas é muito engraçado. E a interação delas é muito engraçada. Porque cada uma tem uma personalidade bem diferente da outra. Uma policial é super medrosa, enquanto a outra é mó valentona. Daí tem a cientista louca. Daí tem a princesa, que é certinha. E tem a pirata espacial, que é muito sem noção. E daí você vê uma combinação daquilo tudo. E é muito engraçado. Então, se você não assistiu ainda, eu super recomendo que você assista. É muito engraçado. E é curtinho. Tem 26 episódios. Episódio de quantos minutos? De 20 minutos. Ah, rapidinho. É rapidinho. É tranquilo. E é isso. Tchau.